De volta ao Brasil, você vai conhecer agora um grupo especial de bombeiros e seus fiéis ajudantes. Eles fazem parte da tropa de elite do Corpo de Bombeiros do Rio. São treinados para as mais difíceis missões. Formam o GBS, Grupamento de Busca e Salvamento. Homens que estão sempre prontos para atender a qualquer chamado. No terremoto do Haiti em 2010, chegaram a emprestar equipamentos a unidades de outros países. O LKL foi utilizado no Haiti devido a ser uma ferramenta portátil e de grande poder de corte. Nosso nível de técnica e de trabalho e de tática se equipara a qualquer país do mundo. O grupamento também atuou em outras situações críticas, como as chuvas de Angra dos Reis, os eslizamentos da região serrana do Rio no ano passado e no desmoronamento de três prédios no centro do Rio este ano. A gente está bem equipado, a gente tem bombeiros qualificados para atuar em qualquer tipo de desastre, desastre natural ou qualquer tipo de tragédia. E no trabalho dos bombeiros em grandes tragédias, o papel dos cães também é fundamental. São eles que diminuem o tempo de resgate na procura de vítimas. No faraguçado desses animais, muitas vezes está a diferença entre salvar ou perder uma vida. Um cão equivale a 20 homens trabalhando, aumentando a possibilidade de resgatar uma vítima ainda com vida. A única unidade de cães dos bombeiros do Rio foi criada há cinco anos. Nove animais que sempre metem o focinho onde são chamados. Participaram de todas as últimas grandes missões. Como canção rápido, cada cachorro nunca fica mais do que meia hora no trabalho. No canil, destaque para labradores e malinoais. Mas três filhotes de Golden Retrievers estão sendo treinados para o serviço. A aposentadoria chega depois de oito anos. E pelos bons serviços prestados, tem garantidos pela corporação, comida e plano veterinário.